Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de comprinhas do mês de abril e algumas coisas de maio, tá? Eu não tô pretendendo comprar nada ultimamente, vocês devem tá vendo aqui que esse cenário é novo, porque eu me mudei, eu comprei uma casa nova e eu vou ter muita coisa pra fazer aqui, gente. Então, basicamente, as comprinhas de cosmético e maquiagem vão ficar suspensas por algum tempo, tá? Posso vir comprar alguma coisa eventualmente, mas esse vai ser um último vídeo de comprinhas que vocês vão ver aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês logo as comprinhas, não é muita coisa, mas eu juntei coisas de abril e maio pra fazer um vídeo aqui pra vocês, tá? Vou começar pela Natura, bem no comecinho do mês eu comprei algumas coisas da Natura, tá? Eu não vou mais fazer pedido também, foi tipo um estoque básico desses dois aqui, que é o condicionador da linha Soul, caixos modelados. É a minha linha de cabelo favorita, então eu sempre compro, tá? Esses aqui são pro meu estoque. É muito baratinho, eu não me lembro o preço agora no vídeo, mas eu vou deixar tudo passando aí conforme eu mostro o produto, tá bom? Mas eu comprei dois desse condicionador, caixos modelados da linha Soul aqui. Da Natura, eu comprei esse produto aqui, que é um leite para pentear da linha Eco de Castanha. Ele tava no Empório, é um produto que já foi descontinuado, mas eu comprei porque tava bem baratinho. Eu queria usar como se fosse um leave-in, entendeu? E aí eu acabei comprando esse aqui da Natura Eco, tá? E por último da Natura, eu comprei o Blur Me, que é o primer, efeito blur lá, que eles lançaram recentemente. Eu gostei dele, testei na reunião, testei um dia e gostei, mas eu ainda não usei ele de fato, agora que é essa correria de mudança. Muitas das minhas coisas estão empacotadas, eu nem tô fazendo maquiagem quase. Eu não tenho uma opinião formada sobre ele ainda, mas a minha primeira impressão foi positiva, tá? Conforme eu for testando, se eu gostar, eu mostro em algum vídeo de favoritos, ou posso vir a fazer alguma resenha também. Comprei da Avon algumas coisas pra variar, né? A Avon é uma das poucas marcas que eu não consigo abandonar, talvez vocês vejam aí alguma outra comprinha da Avon. Mas eu comprei esses dois sabonetes da Clear Skin, que eu gosto muito, eu já acabei com um. Eu não sei, acho que eu devo até ter mostrado no vídeo de favoritos. Mas esse aqui foi lançamento, que é o Clear Skin Sabonete Forte, tá? Esse aqui, ele foi lançamento e eu resolvi comprar pra testar. E tava na promoção que se você comprasse dois, essa aí é mais barata, não me lembro o preço, eu vou deixar marcado aí. E eu comprei esse aqui, que é o Sabonete Limpeza Profunda para Rosto e Corpo, que eu já usei e gostava bastante. Então eu acabei comprando novamente esse daqui, tá? Muito bons, eu gosto pra lavar o rosto no banho, junto com o meu gel de limpeza, o Alternate, esses sabonetes e o gel de limpeza, tá? Ainda da Avon eu comprei três esmaltes daquela linha de inverno. Eles lançaram sombras e blush também, mas eu não quis comprar, eu comprei apenas os esmaltes, tá? Esse aqui é um cinza sedutor, ele é um cinza meio azulado, bem bonitinho. Esse aqui é o vinho romântico, que de vinho não tem nada pra mim, ele é um roxo. Eu já até mostrei ele no meu Instagram, vou deixar passando aí, eu já usei, já tirei foto, já coloquei lá. E esse aqui é o Nude Conquista, que é um nude super apagado, meio beige assim, tals. Bem legal também essas três cores. Eu vou deixar o preço passando aí, tava na promoção, por isso que eu resolvi comprar, tá? Comprei mais esmaltes também da Jequiti, eu comprei esse daqui, que é o Nude Chic Clássico. Ele é da coleção da Eliana, tá? Eles lançaram uma coleção com a Eliana e eu fiz algum pedido da Jequiti. Eu até mostrei no vídeo de comprinhas de perfume, eu vou deixar passando aí no card. Junto com aquelas comprinhas, eu comprei esses esmaltes aqui, tá? Esse aqui é o Nude Chic Clássico. E essa base fosca, que eu gosto de base fosca, mas é difícil encontrar uma boa, então eu acabei comprando esses dois aqui, da Jequiti Aviva. Vou deixar o preço aí. Comprei da Jequiti também a base mate pra estoque, eu já tenho uma em uso e eu gosto muito. Como eu não pretendo mais fazer pedido da Jequiti, foi só alguns aqui pra comprar alguns produtinhos que eu queria, eu resolvi pedir essa base pra deixar no meu estoque, a minha na cor média. Já fiz resenha dela aqui no canal, vou deixar passando aí no card pra quem tiver interesse, tá? Mas ela é muito boa, eu gosto bastante, uma base mate super digna e com preço bem legal. E comprei um do batom líquido mate, tá? Da Nina Secrets, que não é escrito Nina Secrets em lugar nenhum, só usar a menina como garota propaganda. Esse aqui é o Magenta e eu gostei dele, ele tem uma textura super confortável, demora um pouquinho pra secar, mas fica mate sim. E a cor é bem bonita, tá? Da Jequiti, o último item foi esse sabonete da linha Eu, tá? Eu comprei só um, esse aqui é o Eu Conquisto de Vanilla, Baunilha, tá? Comprei esse sabonete aqui. Comprei na perfumaria algumas coisinhas também, não foram muitas. Comprei alguns esmaltes da Risqué, tá? Que eu tava muito querendo comprar uns esmaltes nudes, agora que as minhas nuvens começaram a crescer, graças a Deus, eu comecei a comprar alguns esmaltes de novo. E esse aqui que eu tô usando da Risqué é o Terra, tá? Eu vou deixar passando aí o preço que eu paguei e não me lembro. Comprei também o Nude. E esse aqui que é o Bale, tá? Que é um nude mais ousado. Comprei esses três aqui, até postei a fotinha lá no meu Instagram, o dia que eu comprei. Lindos, maravilhosos, eu adoro esmaltes da Risqué. E nesse dia também eu comprei esse batom marrom aqui da Jasmine, que é o batom Choco Cream. Também já postei lá no meu Instagram uma foto usando ele e é lindo, maravilhoso, perfeito. Paguei caro nele, esse aqui eu lembro, foi R$16,00. Eu sei que Jasmine é muito baratinho, mas aqui as coisas são inflacionadas. E comprei também esse extra brilho da Impala, que é um dos meus favoritos. Tava R$3,00, por isso que eu comprei ele. Geralmente custa R$4,00, R$5,00 e ele tava por R$3,00. Eu peguei e comprei porque eu uso muito isso aqui e o meu está acabando. Ainda de perfumaria, na verdade esse daqui eu comprei na farmácia. Comprei dois produtinhos da Avut, gente. Mais uma vez, fica aqui a minha reclamação pelos preços absurdos que as coisas da Avut estão custando. Comprei esses aqui só porque eu queria muito, mas o preço não tá nada legal. Esse blush aqui é aquele blush mosaico, foi R$33,00, tá? Eu achei muito caro e ele é assim, ó. Antes as maquiagens da Avut custavam R$10,00, R$12,00, R$15,00. Agora chega a estar custando R$50,00. Revoltada. Mas esse aqui é o blush mosaico da Avut, tá? Foi R$33,00, esse eu lembro. E eu comprei esse dupla sobrancelhas que é lançamento da Avut. Eu comprei mais por causa desse. E ele foi R$20,00. Caro também, mas eu queria muito. Eu acabei comprando mesmo achando que o preço tava caro. Eu gostei da escolha das cores. E é muito melhor que aquela paleta gigantesca que a Avut tinha antigamente. Ou que o quarteto da Dallius que vem com aquela serinha que pra mim é inútil. Então eu resolvi comprar só esses dois que são os produtos que de fato usarei para a minha sobrancelha, tá? Na farmácia também comprei mais um do Bepantris, que é o meu genérico do Bepantol, que eu uso sempre. Ele dá atrás das minhas cutículas. Olha aqui o precinho que eu paguei nele. Super baratinho, ó. Ele é assim, uma bisnaguinha, tá? Tipo uma pomada. E eu gosto muito. Uso pra várias funções. Naquele vídeo de um produto, várias utilidades. Eu falei como eu uso ele. E eu gosto muito. Sempre que acaba, eu compro de novo esse daqui. Sempre. Por último, eu comprei alguns itens mais assim de perfumaria pra variar, né? Esse perfume Far Away Exótica que da Avon foi um achado. Ele foi descontinuado. E ele é edição limitada. Ele não veio no catálogo pra mim, mas um dia eu fui lá na reunião e sortearam ele de brinde. Não fui eu que ganhei, mas eu fui atrás da revendedora que ganhou e comprei pra mim, porque eu já via muita gente lá do grupo de perfumes falando que ele era bom. E, gente, comprei mesmo sem conhecer. Paguei R$35,00 nele, tá? E valeu cada centavo. Olha, ele é assim. Não vem escrito Far Away como o Infinity. Mas eu amei o cheiro disso aqui. Esse aqui, ele é um cheiro de manga com coco cremoso, leite de coco. Gente, é muito bom. A fixação é muito boa. Ele exala muito. Muito bom. Muito maravilhoso. Adorei. Não vou ficar falando muito dele, porque ele já foi descontinuado, tá? Se alguém se interessar, não vai poder nem comprar. Então, é sacanagem eu ficar falando quanto esse perfume é maravilhoso e vocês vão poder comprar. Mas uma coisa eu falo. Quem gosta de perfume doce e encontrar esse aqui, se joga. Porque ele é uma delícia. Quem gosta de perfume com coco, se joga no Far Away Exotic. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz por ter conseguido ele, tá? E fiz uma comprinha no site da Eudora. Eu não estou mais fazendo pedido da Eudora como revendedora, porque o valor de pedido subiu para R$190,00. E eu não estou vendendo. Eu não posso comprar R$190,00 só pra mim. Então, eu fui lá e comprei algumas coisinhas. Tem frete grátis no site. E acabei comprando algumas coisas que estavam na promoção. Tudo que eu comprei, eu paguei muito mais barato do que o preço normal. Eu vou deixar passando aqui o preço que custa e o preço que eu paguei. Eu não me lembro ao certo. Mas eu comprei esse gel de massagem efervescente para linha íntima, né? Para aquele Momenta 2 com o BOF, gente. Acabei comprando porque ele estava na promoção. Esse é S da linha S, sensual, como eu já falei. Gel de massagem efervescente. Na hora que você espalha, eu não usei ainda, mas eu já fiz um teste. Na hora que você... Olha, ele tem o bico assim, tipo como se fosse um de chantilly, sabe? E quando você faz assim, ele sai uma espuma e a espuma fica estourando as bolinhas, assim. É muito interessante. Ardidinho, geladinho na pele. E eu vou deixar aí o quanto que eu paguei, mas eu comprei esse aqui que eu já tinha visto algumas pessoas falando que é interessante. Eu queria testar, né, gente? Eu queria testar, fazer umas coisinhas diferentes de vez em quando é bom. E comprei dois perfuminhos, tá? Da Eudora, que estavam também muito baratos. Esse aqui, eu acho que foi R$12 ou R$13, ele custa R$40. Da linha Floral, é um body mix, body splash. A Eudora coloca esse nome de body mix. Obsessão por frutas, tá? Eu já falei que eu não gosto de frutal. Porém, esse aqui eu gosto por quê? Flor de maçã. Ele tem um cheiro floral com o frutal docinho no fundo. Então, ele não é super frutal. Ainda não usei, mas eu gosto muito do cheiro e pelo preço que custou, valeu super a pena, tá? Eu gosto dessa linha Floral. Porque, apesar de ter o cheiro mais frutal, a Floral remete a flor, né, gente? Né? E o último item é esse aqui, que é o Brisa de Eudora Delírios de Rosas. Que a pessoa é louca por perfume de rosa. Eu já falei aqui em vários vídeos, tá? Ele não vem com esse borrifador. Ele vem com uma tampa. Mas esse borrifador eu também comprei no site da Eudora. Acho que tava também bem baratinho. Eu vou deixar aí o preço. E essa colônia, Del Colônia Splash 150ml, é tipo como se fosse entre o body splash e a colônia. Del Colônia. Ele é mais fraco que a colônia e um pouquinho mais forte que o body splash, entendeu? Tá ali no meio termo. Esse aqui é muito gostoso. Cheiro floral de rosa. Tem uma pegada mais adocicada no fundo. Tem o musky, tá? Eu vi nas notas dele que ele tem o musky. E eu gostei. Ainda não usei. Ele vem com 150ml, mas eu gostei do cheirinho. Eu dei uma espirrada e eu senti que ele exalou até que legal. E ficou um tempo, bastante tempo na minha pele. É barato também. E eu gostei de ter comprado esse aqui. Só comprei porque tava na promoção, gente. Sabe quando você vê aquelas promoções... Muito, muito promoção. O negócio custa R$50, tá por R$15. É assim que eu compro. Quando tá nessas promoções assim. Mas foi isso que eu comprei esse mês. Abril e maio. Algumas coisas chegaram em maio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, clica no gostei pra me ajudar na divulgação. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo. E tchau, tchau.